Música Espera aí Olaf, hoje você vai comer uma receita do baixo clero Baixo clero? Sim, do baixo clero Eu sou do baixo clero, as fofoqueiras da internet Tudo fica falando que eu sou do baixo clero E essa receita com nada é tão baratinha Tão baratinha que você vai conseguir fazer hoje mesmo E fica uma maravilha Olaf, experimenta para falar para a Kumada que ela pode fazer isso hoje mesmo nesse sábado Então Kumada, clica em gostei, comenta e participe Porque a gente aqui tem vídeo todos os dias, né, Roli? Segue a receita, Kumada, pode fazer, tá? Nossa, fazer essa receita é voltar para os meus tempos de criança Kumada, você acredita que a minha mãe fazia muito esse famoso mingau de maisena para a gente? Hum, e ela tinha uma criatividade incrível Ela falava que essa receitinha era até os flãs que vendiam no supermercado Porque ela só criava alguns segredinhos que eu vou ensinar hoje Eu tenho certeza que quando você fizer, sua família vai amar Então aqui eu coloquei um copo de leite Estou indo para o nosso segundo copo de leite Estou com um copo bem largo, tá? Aqui estou indo para o meu terceiro copo de leite E meio, três copos e meio de leite Você usa aí a quantidade que você quiser, tá? Um ingrediente que tem que ter claro é a nossa maisena, certo? Então nesse caso aqui eu vou colocar duas, três, quatro e um pouquinho de maisena Para dar uma diferenciada, Kumada Porque eu sei que você sabe fazer essa receita Porque essa receita é muito famosa Eu vou colocar uma colher de chá de baunilha, tá? Você pode colocar a essência que você gostar aí E é claro, o nosso açúcar gostoso aqui que a gente gosta, tá? Eu não uso muito açúcar não, tá? Vou colocar aqui quatro xícaras, quatro colheres de sopa Ah, o segredinho aqui que eu deixo na minha açúcar, olha Pauzinho de baunilha Sempre eu deixo aqui, ó, que dá um aroma incrível Vou colocar mais um pouquinho Ops, não, estou com medo de colocar muito açúcar Porque eu esqueci Eu não estou no Brasil, a gente está na Islândia, né? E aqui o polvo, eles comem doce Os doces daqui não é muito doce, não Então já vou ligando aqui meu fogo para ir aquecendo E antes de levar o fogo, é interessante Que a gente dissolva bem esses ingredientes aqui, tá? Porque, olha, está vendo como essa maisena, ela gruda Na minha panela nova de inox Tá escutando? Menina, é o mesmo barulho e o mesmo cheirinho de quando eu era criança Menina do céu Que maravilha é isso aqui, ó Amo, tá? Amo de paixão Rapidinho, você acredita que em cinco minutinhos já engrossou Já está pronto E, ó, eu gosto de trabalhar em fogo médio Creme lindo, não com madeira Maravilhoso, daí menina Ainda ele quente Você vai fazer o seguinte Você vai pegar um pedaço de manteiga Uma colher Vamos colocar assim de sopa bem cheia Misture bem, tá? Porque a manteiga vai dar um glaciado Eu estou usando aqui, ó Uma manteiga com sal Porque o doce dos islandeses Tem que ter um gostinho de salgado, tá? Os doces aqui não podem ser muito doces, não Então não esqueça disso, não Que é muito importante Você colocar uma pitadinha de sal no seu doce Agora é o seguinte A gente vai misturar bem isso aqui Porque dá um brilho a manteiga Incrível no nosso doce Ainda com o nosso creme quente Nós vamos colocar em uma taça Enfim, uma travessa de sua preferência Só que o segredo não é encher muito, não, tá? Você coloca até quase chegar na ponta Porque não acaba por aqui, não Nós vamos colocar aqui na nossa taça E vamos deixá-la esfriar Tá? Comadre, acabei de colocar nossos cremes para congelar. Comenta, participa, transmito todos os dias. Segunda a segunda e hoje o meu esposo vai fazer para nós aqui o nosso caramelo, a calda, comadre, que eu sou péssima em calda. E aí eu pedi a assistência do meu boy magia, né? Que ele vai preparar aqui e colocar aqui, pode colocar, Olavo, pode colocar açúcar, tudo no olhômetro aqui, comadre, que ele vai fazer a calda, porque eu não sou boa de calda não. Enquanto ele faz a calda, eu vou fazer aqui uma misturinha do nosso leite, que eu estou colocando um copo aqui, tá? Vou colocar dois copos de leite, colocando aqui e também vou colocar duas colheres e meia, bem cheia, da nossa querida maisena. Joaninha, fala amido de milho, senão você faz propaganda de graça. Ai, comadre, vai assim. E aí eu vou dissolver aqui o nosso amido de milho, enquanto o meu esposo faz a calda. E você sabia, comadre, que sempre ele faz calda aqui em casa? Eu não consigo fazer a calda, tá? Porque sempre dá errado comigo. Então, ele faz e vai ficar tudo certo aí, menina. E enquanto eu mexo aqui, a nossa calda vai derreter aqui. Ô meu Deus, nossa senhora, nossa. Eu estou aqui trabalhando, mexendo, menina, que coisa rápida. Para de reclamar, ô, reclamando uma vez. Eita, só um pouco de açúcar. Cuidado para não queimar isso aí, hein, ô, ali. Porque, mulher, toda vez que eu frento de fazer calda, eu me queimo inteira, queimo tudo e não dá certo. E aí, dessa vez, eu falei, vai o boy mesmo. Comadre, assim que ela começa a derreter, a gente coloca a manteiga. Essa manteiga tem sal, tá? É importante que a manteiga tenha sal. Se você for fazer para estrangeiro, que estrangeiro gosta, sentiu o gostinho de sal no doce. Não esquece, não, tá? Principalmente que a gente caprichou no açúcar ali, a gente vai caprichar na manteiga também. E aí, ó. É tudo, é tudo. E aí, não é tudo você não. Estamos trabalhando junto. Para de reclamar. E clica de você, comadre, que a gente está aqui na simplicidade. Está quase pronto? Sim. Quase pronto? Então, ó, comadre, ficou ali pronto. Eu já preparo o nosso leite e nós vamos colocando agora de pouco a pouco aqui, para não queimar. Muito obrigada. Deixa eu só mostrar para você o ponto da calda. Gostei, comenta, participa. Tem vídeo todos os dias. Olha aqui o ponto da calda, está vendo como ficou linda? Eu vou colocar mais um pouco de manteiga, olha, porque eu gosto do salzinho, né? Porque a gente caprichou, olha, eu coloco um pouco de manteiga e agora eu vou colocando de pouco a pouco o nosso creme, sabe? É pouco a pouco mesmo, tá? Então você coloca assim, porque senão você se queima todo. Ui, abaixa o fogo para mim. Obrigada, meu assistente. Assistente, você pega um pano aqui para mim, para limpar esse leite aqui. Um pano, Fabi, que clínica, o comadre. O boy, ó, todo o nosso leite aqui, agora ele foi todo, ó. Aqui direitinho. Assistente, a panela aqui. E agora a gente só vai mexer a nossa calda, comadre, com calma. Olha que lindo. Com fogo baixo. Isso, obrigado, assistente. De nada. Pau, seu de garfinho? Pois é, né? E eu estou aqui trabalhando, né, Olaf? Você reclama para nada. Olha o comadre como fica um creme maravilhoso. Lindo fica isso, tá? Então agora a gente só está aqui misturando até todo esse creme ficar homogêneo, né? Que é o seguinte, a açúcar que cristalizou, ela vai derreter agora. Olha que ponto incrível. E como eu te falei, a manteiga dá um brilho no creme que fica maravilhosa. Ó, nosso creme já deu uma boa esfriada, tá? Ele está bem durinho. E aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o nosso pudim caramelo por cima. Comadre, você pega assim, ó, com a colher mesmo. E aí você vai fazendo o seguinte, ó, você cobre a segundo andar com esse creme. Menina, comadre, não chora não, tá? Chora não que você pode fazer essa receita hoje mesmo, comadre. Dá pra comer hoje, tá? Que vocês colocam na geladeira. Então quando o creme vai esfriando de baixo, você vai fazendo de cima. Então, vamos lá. Olha que graça. Olha isso. Menina, você não vai fazer feio pra sua sogra não, tá? Não vai fazer não, porque ela vai falar que você não gastou nada nessa receita. Que você tá muito baixo clero. Não, 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 não. Vamos incrementar isso aqui, menina. Você pode pegar umas pecãs assim, ó. Essas nozes bonitas. Colocar em cima assim. Hum, hum. Daí, ó, você capricha um pouquinho mais com... Ó, comadre. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Castanha de caju por cima. Mulher! E caso você quer encantar o seu namoradinho que vai aí visitar você esse final de semana, põe uma cerejinha por cima. Olha que fofura. Olha que amor. Menina, é só você fazer essa receita. Não esquecer de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram, que eu vou correndo assistir, tá? E não adianta você falar assim, Joaninha, foi você que inventou isso. Não, 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 comadre. Isso aqui a gente, a mãe da gente faz pra gente desde criança. A gente era criado com mingau de maisena pra poder matar a fome. Mulher, ouso eu te contar a nossa vida. Você nem acredita. Agora você vai fazer pra mim o seguinte. Observa só a cremosura desse creme, menina. Olha esse creme como é cremoso. Menina, você consegue ver as duas partes. E essa calda que o meu marido fez, caramelizada, com esse puntinho. É moreninho, assim, ó. Comadre, é muito mais docinho do que o mingau. Então os dois sabores se misturam com essas nozes aqui, ó. Ai, faz agora, comadre. Faz agora e come e aproveita o seu final de semana. Não esquece de voltar aqui amanhã, que nós outros temos vídeo todos os dias. Um beijo grande e até amanhã. Tá, foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.